Rua 19 de Outubro com a Rua Trindade, bairro Santa Terezinha. A questão aqui é falta de insegurança. Os moradores estão revoltados pedindo mais policiamento local devido a baderna que acontece durante a noite toda. Principalmente aqui, nessa residência de número 64, que segundo alguns moradores, encontra-se abandonada. Muitos usam a casa para fazer consumo de droga e ficam sentados aqui nas calçadas, trazendo insegurança para quem passa na rua e também insegurança para quem vive dentro de casa. A nossa equipe veio aqui conhecer o drama dessas pessoas e também pedir o apoio da polícia militar do local. Por medo de represárias, muitos moradores têm medo de aparecer diante do vídeo. Nós achamos aqui uma moradora que vai falar, mas não quer ser identificada. Acontece realmente essas ações de vândos aqui no local? Acontece direto, não só à noite, como de dia também. E alguns, quando a polícia vem, que aborda eles, eles falam que moram aqui no Corteirão, mas não é verdade. É alguns que moram aqui no Corteirão. A maior parte vem de outros lugares, pessoas estranhas que a gente nunca viu. Então, aqui a gente está mesmo com muito... sem segurança aqui. A gente precisa de mais segurança. E pulam os quintal das casas aqui. Tem uma residência do lado dali que roubaram tudo que tinha, porque a moradora não fica ali. Um outro detalhe também que foi narrado para a nossa equipe é que eles sentam aqui, nas portas aqui das casas, e ficam a noite toda fumando droga, brigando e gritando palavrões de baixo calão. Então, aqui a gente está aqui no Corteirão.